A programação da feira também contemplou atividades como fóruns, palestras e workshoppings com especialistas do setor de agronegócios. Durante os seis dias da programação da Rondônia Rural Show, além da exposição de produtos, os visitantes, empresários e pequenos produtores aproveitaram também para atualizar o conhecimento sobre temas importantes, com a participação em eventos realizados dentro da feira, como o quinto fórum rondoniense sobre a manutenção de área livre de febre afetosa, sem vacinação, promovido por meio da Agência de Defesa Sanitária do Estado. O compromisso que nós temos para manter desperta a consciência e a responsabilidade entre o setor público e privado, relembrando quais são os papéis de cada um, qual a importância de posicionamento e o tempo de resposta é o que nos garante na continuidade e manutenção da área livre de febre afetosa, sem vacinação. Nós costumamos rotineiramente dizer que chegar a atingir o status é fácil, o difícil é fazer a manutenção. Então, o tema que ele não é tratado, que ele não é relembrado, que ele não é repactuado, ele corre o risco de sofrer alguma delapidação durante o tempo. Por isso que, anualmente, nós fazemos o fórum para tratar essas questões e para reafirmar compromissos de lado a lado. O fórum é uma das atividades definidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que compõe o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afetosa, para a manutenção do status sanitário de livre de afetosa, sem vacinação, com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal. Quando nós temos que enfrentar isso, quando nós temos uma boa parceria com os governos, aqui vocês têm um secretário fantástico, a agricultura, o LAC, também, como aqui também o Sabateão, a Organização Disparativa. Pense em fazer cadeias produtivas. O sistema OCB, em parceria com o governo do Estado e o SEBRAE, promoveram a palestra Cenários do Agronegócio e o Cooperativismo do Futuro, com o presidente da cooperativa Copavel, Dilvo Groli, que também conheceu alguns espaços da feira. O Brasil tem uma média de produtividade de soja de 3.527 quilos. Rondônia tem uma média de produtividade de soja por hectare de 4.000 quilos. O Estado do Paraná tem uma média de produtividade por hectare de 3.963. Rondônia está superior ao Brasil e está superior ao Paraná. Por isso que nós temos que acreditar nesse Estado. Acreditar e acreditar. A importância de se debater um assunto como esse, de ter a presença das cooperativas, num grande evento que foi a Rondônia Rural Show. A participação nossa, apresentando números do cooperativismo, de fora e do Estado de Rondônia, fazendo uma comparação. E Rondônia não está perdendo para os Estados do Sul. Está produzindo a mais em determinadas, até variáveis, né? Questão do milho, questão da soja, questão do arroz, do feijão, tudo que for grãos, Rondônia está dando exemplo. Então, esses eventos contribuem muito para o conhecimento, para o preparo e o cultivo da terra, do solo. Aqui na Rondônia Rural Show, você pode observar que tem aí as empresas, as sementeiras, os insumos, os fertilizantes, tudo para você fazer uma boa colheita quando você aplica corretamente. E essas palestras, elas trazem todas as informações para você fazer o manejo, para você fazer o preparo do solo. Então, isso proporciona aos visitantes e as cooperativas têm orgulho de estar apresentando isso, que é o caso do Dilvo Groli, apresentou números e confrontou a questão de toneladas. Então, é muito importante isso. Obrigado.